Se sua empresa trabalha com WCM, deve estar ciente dos desperdícios relacionados à gestão das auditorias de passo. As auditorias realizadas manualmente geram desperdício de tempo na digitalização de documentos e dificultam a centralização de informações por estarem espalhadas em diferentes computadores. Além disso, os auditores menos experientes podem ter dificuldades para interpretar e avaliar cada ponto do checklist. Pensando em otimizar a gestão do WCM, nós da Cailab desenvolvemos um aplicativo para as auditorias de sua empresa. Na palma de sua mão, visualize auditorias realizadas, verifique a porcentagem de avanço em cada passo, analise a pontuação dos itens do checklist, altere e cadastre novas auditorias. E caso surjam dúvidas, disponibilizamos videoaulas que explicam detalhadamente cada item do checklist. Para mais informações, clique aqui embaixo.